Olá, amigos e amigas, bem-vindos a um novo episódio do nosso Apenas Entre Amigos. Para quem não conhece esse quadro, é um quadro novo que eu criei, no qual os inscritos fazem perguntas na comunidade do canal, tá? Entra aqui no canal, tem uma aba Comunidade. Eu lanço lá o momento de fazer as perguntas. E aí, vocês fazem as perguntas e eu escolho algumas perguntas para poder responder aqui no vídeo, tá? Se a sua pergunta não for selecionada nesse vídeo, pode mandar no próximo. Precisa ser inscrito e ter ativado o sino das notificações, senão você não é avisado quando eu lançar lá o post de perguntas na comunidade, tá? Para ser informado na comunidade, você tem que ser inscrito e tem que ter ativado o sino das notificações. Então, para participar, tem que ser inscrito e tem que ter ativado o sino. E aí, tem que ter enviado a pergunta a tempo de eu mandar o vídeo. Geralmente, é assim que eu lanço o vídeo de terça, eu já posto lá, já abro lá o quadro para vocês mandarem as perguntas até sexta-feira, que é quando eu lanço o vídeo do quadro. Não é toda semana, provavelmente eu vou fazer uma vez por mês. Vamos ver aí no sucesso do quadro, se vale a pena fazer uma vez por mês, uma vez a cada dois meses ou, de repente, mais de uma vez por mês. Vamos começar hoje já com a primeira pergunta do Rafael Rodrigo, que é de Prudentópolis, Paraná. Gostaria de saber o que você acha melhor, criar cada casal em sua gaiola ou todos num viveiro bem grande? Rafael, depende do teu objetivo, tá? Eu acho que as aves conviverem juntas, em bando, para elas é melhor. Elas aprendem a socializar, eu acho que elas convivem melhor em várias aves, mas também tem que verificar o tamanho do viveiro e a quantidade de aves. Agora, para a reprodução, ainda os criadores têm mais sucesso com os casais separados, porque a gente sabe que tem problemas de comportamento que são inevitáveis e com mais aves dentro do viveiro isso pode ficar meio bagunçado, as aves podem brigar, isso pode atrapalhar um pouquinho a reprodução, tá? O José, de 12 anos, da Bahia, perguntou Felipe, você sabe me dizer por que o meu casal cuida dos filhotes maiores e não cuida dos mais novos? Sim, José, eu sei te dizer. A natureza, ela sempre preza pelo animal que vai sobreviver, que tem mais chances de sobreviver. Então, às vezes os casais calopsitas fazem isso. Quando nascem muitos filhotes, e aí esse muito vai de cada casal, tem casal que acha que 4 é muito, tem casal que acha que 2 é muito, que 6 é muito, enfim. Eles veem os filhotes que têm mais chances de sobreviver e alimentam esses. E os que têm menos chances, eles não alimentam, eles abandonam mesmo. Isso vai de casal para casal. No meu plantel eu tenho uma ave só que faz isso, as outras aves alimentam normalmente. Mas é por este motivo. O que eu faço quando isso acontece é, eu alimento o mais novo na papa e ele vai crescendo junto com os outros. Chega uma hora, sem tirar do ninho, alimenta no próprio ninho. Chega uma hora que o mais novo está mais ou menos no tamanho dos outros e aí os pais voltam a alimentar todos os filhotes. Muitas vezes isso acontece também porque a comida está, a quantidade está inadequada. Então, de repente, vale a pena você distribuir mais potes de comida e água pela gaiola, porque pode ser que os pais calculem que tem pouca comida para alimentar todos os filhotes. O Jadson Araújo, de Pedrinhas, do Ceará, perguntou. A minha calopsita tem 7 anos de idade e é muito ativa. Há um limite anual de posturas considerando a idade? Jadson, sim e não. Alguns criadores gostam de avaliar pela própria ave. A ave diminui a quantidade de posturas conforme ela vai envelhecendo. Eu tenho aves que fazem isso. Outros gostam de determinar um limite e ir diminuindo elas. Você pode avaliar a saúde da tua ave, peso, como é que ela está, como é que ela está no cuidado dos filhotes. Isso tudo você consegue observar nas penas, se ela está dando conta de 3 ninhadas por ano e se ela está reproduzindo bem 3 vezes por ano ainda. Geralmente, o limite dessas 3 posturas que os criadores gostam de usar são 8 anos. Então, até 8 anos, manter o ritmo de 3 posturas e depois ir diminuindo. Mas você pode avaliar a tua ave ou deixar por conta dela mesmo. Eu tenho ave já que não reproduz 3 vezes por ano e não chegou nem nos 7 anos ainda. Então, vai de ave para ave. O Kaique, de Campinas, quer saber se duas fêmeas podem cruzar com o mesmo macho. Kaique, sim, acontece. Geralmente, isso acontece quando você tem duas fêmeas e um macho na mesma gaiola e não tem outras aves. Então, as duas fêmeas ficam disponíveis e o macho acaba acasalando com as duas. Mas, para a reprodução, isso não é recomendado porque o pai reveza com a mãe na choca. Então, se você tem dois ninhos com duas fêmeas e um macho só, ele não vai conseguir revezar com uma das fêmeas. Vai dar uma confusão. Provavelmente, você vai perder todos os filhotes. Ou ele vai escolher uma fêmea para ajudar e a outra vai perder todos os filhotes. Ou, de repente, ela vai chocar sozinha e vai ficar cansada. Então, não é recomendado reproduzir neste caso. Neste caso, você vê a fêmea que tem mais afinidade, separa ela. E o ideal é você conseguir um outro macho para a fêmea que ficou sozinha. O Gustavo Emanuel, de Contagem, Minas Gerais, ele pergunta, tem uma dúvida. Meu macho já tem 5 anos, ele é manso, vive junto de uma fêmea que vive pedindo gala e ele nunca subia. Ele tentou subir nela uma vez, ele tentou subir nela pela primeira vez. Eu posso colocar um ninho ou ele não irá fazer o seu papel? Gustavo, você pode tentar. Se ele já começou a querer subir nela e ela está pedindo gala e já estão juntos há um tempo, já deve ter formado um casal. Ele não deve estar fazendo o papel dele ou por inexperiência ou por não ter um ninho. Então, tenta colocar um ninho, vê se aí sim ele vai se interessar em reproduzir. Se você vê que deu certo, pode continuar. Se você vê que por algum motivo não está dando certo, você retira o ninho, dá mais um tempo de descanso e aí você tenta de novo mais à frente, tá? O Kaique Moraes, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, pergunta, eu gostaria de saber o que eu faço para as asas das minhas calopsitas crescerem. Porque eu pesquisei e disse para eu arrancar o resto da pena cortada, né? O cartucho. Aí eu queria saber o que eu faço para fazer que elas crescerem novamente. Manda um salve aí. Salve, Kaique. Então, se você cortou as asas das suas calopsitas, tá? As asas não estão, as penas não estão crescendo. E você arrancar a pena no cartucho, provavelmente vai funcionar. A pena vai crescer uma pena nova, tá? Essa é uma alternativa e algumas pessoas até optam por essa alternativa. Mas o que eu observaria aí? Primeiro, não sei quanto tempo você está esperando para essas asas crescerem, tá? Às vezes você está esperando ali um mês, 15 dias. Às vezes a asa demora dois meses, até três meses para crescer as penas de novo. Para que ela consiga voltar a voar. Então, de repente, você está esperando pouco tempo. Mas se não for esse o caso, e a asa não está crescendo, pode significar que a tua ave está com uma deficiência nutricional. Ou seja, a alimentação dela tem que mudar, tem que incrementar para as penas poderem crescer melhor e mais rápido. Se a tua ave tiver com uma deficiência nutricional e você arrancar a pena para crescer uma nova, ela até vai crescer. Mas pode crescer uma pena defeituosa. Ou a tua ave pode ter que doar os nutrientes para crescer a sua nova pena e ficar com deficiência de nutrientes em outras partes do corpo. Então, eu não sugiro arrancar. Eu sugiro mesmo você modificar a alimentação e aguardar ver se as penas vão crescer, tá bom? Bom, a Tássia Nascimento, de Vitória Espírito Santo, queria saber se está fazendo certo. Eu dou remédio e vitamina para a minha calopsita durante dois meses, com intervalo de três a quinze dias. Eu faço isso desde que ela tem um ano e hoje ela tem seis anos. Faço isso amando da veterinária. Queria saber de você o que você acha. Tássia, cada veterinário age de um jeito e tem um pensamento diferente. Não que um esteja errado, o outro esteja certo, simplesmente diferente, tá? Às vezes sim, está errado, mas não que seja o seu caso. O meu veterinário não gosta... A estratégia da sua veterinária, pelo que eu entendi, é um preventivo. Então, ela dá uma vitamina para a ave estar sempre ali forte e dá um remédio preventivo. Caso ela tenha alguma doença, já trate e já vá... Aí não tenha problema nenhum futuramente. O meu veterinário, ele prefere dar uma alimentação balanceada e se por acaso o animal fica doente, aí sim dá o medicamento. Ele prefere agir desse jeito. Mas vai de veterinário para veterinário, tá? Eu não faço do jeito que a sua veterinária recomenda. Eu faço do jeito que o meu veterinário recomenda. Mas não que esteja errado. Se ela estiver ministrando sozinha, direitinho, né? Se você estiver dando direitinho em compor a minha recomendação e tudo mais, a tua ave estiver reagindo bem, estiver saudável, segue o que ela está dizendo, tá? A Deise Fernandes, de Minas Gerais, pergunta... Bom, Daisy, o que eu tenho para te dizer? As aves, elas se assustam com facilidade porque isso é da natureza delas. Se uma ave, quanto mais arisca ela for, mais chance ela tem de sobreviver na natureza. Porque qualquer coisinha que ela se assusta, ele foge. E aí, se for um predador, se for um perigo, não consegue pegar ela. Então é natural. Por isso eu gosto de amansar um pouco as minhas aves. Então, eu pego elas, boto no ombro, brinco com elas. Elas não são super mansas. Eu não faço o que eu quero. Elas não ficam à vontade muitas vezes na frente da câmera. Você vê que elas ficam assim um pouco desconfiadas. Mas esse é o ponto que eu gosto, tá? Que você consegue manipular, mas que ela não fica muito bobinha. Agora, isso evita você amansar um pouco, evita com que elas se assustem com tudo, tá? E não tem jeito. Elas se assustam mesmo. Se elas põem aves ariscas, elas se assustam mesmo de noite e vão ficar se debatendo. Não tem muito o que fazer. Então, essa estratégia aqui eu adoto. E, de repente, seria interessante você começar a destrar as suas águas se você não vai amansar, né? Então, acostumar elas com barulho alto. Eu fiz um vídeo aqui no final do ano sobre fogos de artifício. Então, você já começar a colocar uns barulhos mais altos perto da gaiola. Umas coisas diferentes. Pra elas verem que não precisam se assustar com tudo, né? Só precisa se assustar com o que realmente é perigoso. E, aos poucos, elas vão se acostumando. E aí, você não vai precisar mais se preocupar com elas se debaterem o tempo todo, tá? De vez em quando rola o pânico noturno, mas vai diminuir bastante. E, por último, nós temos a Carla Lima, do Rio de Janeiro, que pergunta O que é micoplasma? É prudente fazer o exame novamente? É algo que possa dar falso positivo? Sucesso. Obrigado. Carla, prometo que esse ano eu vou falar sobre doenças. Eu estava precisando do envolvimento do veterinário. O meu veterinário disse que agora vai ter um pouco de tempo pra poder me ajudar a bolar esses vídeos sobre doença. Micoplasma, pra mim, por enquanto, é uma das piores doenças que tem. Porque é uma doença que mata. E é uma doença que, sim, pode dar falso positivo, não. Pode dar falso negativo, tá? Então, você trata a doença, faz o exame, ela dá negativo como se ela não estivesse mais na ave. Mas, se a imunidade da ave abaixar, ela volta. Então, é uma doença muito ruim, porque você tem que ficar fazendo exames constantemente ou tem que ficar tratando a ave constantemente, tá? Muita gente tem ave com micoplasma e nem sabe. Muita gente faz exame e dá negativo e a ave tá com micoplasma, tá? Mas eu vou falar mais detalhadamente de micoplasma depois. Vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre doenças. E aí, eu vou explicar direitinho como é que as doenças funcionam, o que fazer pra gente poder prevenir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem eu não consegui responder dessa vez, no próximo vídeo, fiquem atentos. Pode lançar a pergunta lá, pode lançar a mesma pergunta, tá? Que eu vou selecionar e talvez eu selecione a sua. E até semana que vem, no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.